Em Governador Valadares, o período da manhã foi de protestos em dois pontos diferentes das rodovias federais que cortam o leste de Minas. Um dos locais é a BR-116, no trecho urbano. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou. Na saída para o Vale do Aço, um grupo de trabalhadores aguarda o resultado da paralisação. A todo momento, eles recebem informações sobre trechos bloqueados das rodovias que cortam o estado. Como é que está a rodovia aí para frente? Está fechado em Ipatinga ainda. Está fechado. Eu saí de madrugada porque o transporte do leite foi liberado, mas só produtos perecíveis estão passando. O movimento tem previsão de durar 72 horas. Longe de casa, este motorista apoia os protestos. Hoje é o segundo dia e, com toda dificuldade, não arreda o pé do poço de combustíveis. Está indefinido, não tem um horário certo, uma hora certa, um dia certo, mas a gente está na expectativa de pôr o melhor, que aconteça o melhor. E vai continuar? Vai, vai continuar. A manifestação que teve início após o resultado das urnas paralisou parcialmente algumas rodovias no leste de Minas Gerais. Manifestantes ainda aguardam uma definição que venha do governo federal. Com essa indecisão, ainda alguns deles permanecem parados em postos aqui de governador Valadares. Nós, os caminhoneiros, demos o primeiro passo. Nós contamos com a adesão da sociedade como um todo. Haja visto que todos somos brasileiros, não só os caminhoneiros. Então, demanda de todas as demais classes, de todas as demais categorias, também está buscando aqueles que estão insatisfeitos com, não os resultados últimos das urnas, com a situação que o país vem sendo conduzido, diante de tantas questões difíceis para ser resolvidas e ainda não foram. No início da manhã, este grupo ocupou a margem da BR-116 na saída para o distrito de Pontal. A rotatória foi ocupada por apoiadores do atual presidente da república e fazem um pedido de revisão do resultado das eleições. Nós estamos aqui pacificamente. O pessoal nosso é um ordeiro. Nós não saqueamos, nós não depedramos nada, nós não agredimos ninguém. Nós estamos aqui, todo mundo está vendo aí, está sendo filmado por vários setores de televisão para que nós podamos obter o nosso êxito, que é que o prazer nosso fica livre da corrupção. Nesse momento, esse trecho da BR-116, próximo a governador Valadares, é bloqueado, segundo informações, por tempo indeterminado pelos manifestantes. O motorista de um caminhão caçamba foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal. A passagem de veículos de carga pesada pelo trecho foi bloqueada. A passagem de veículos de carga pesada pelo trecho foi bloqueada.